Vem, 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 tem O cara é aberto e não há esse, não tem O cara é aberto e não há esse, não tem Quer ficar com dedicado para se experimentar O que é fantar e não tiver, faz espelho O que é fantar e não tiver, faz espelho O que é fantar e não tiver, faz espelho Índio come chota, índio come fú 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 Caralho aberto igual esse não tem Caralho aberto igual esse não tem Quer ficar com dente branco? Passe espermoc... Deixa em te ver a próxima Olá, pessoal Fui, pessoal A Mata A Mata A Mata A Mata A Mata A Mata Obrigado.